Hoje estamos em uma Passateira 76 Olha o brinquedo Isso aqui é chique Olha isso Falou galera Motorzão A Passateira É zerada Hoje eu vou filmar de longe Pra vocês verem que os brinquedinhos Baixa o capô pra ver, dá uma olhada pra ver Monstro não meu? Fizemos o painel dele Olha que legal Colocamos tudo de ledzinho Pra ele, fazendo, acendendo tudo azul Olha Tudo no chique Relogeira Cabiozão, já sabe né galera Cabio curto Uma full tech que é pra deixar bacana Volantinho Pra poder ligar E aí está aí Está pronta a Passateira A Passateira Certo? Estamos fazendo agora o lance do combustível dele Vem cá Priscila Abaixa aqui Tira aí o pino Pode abaixar aí E tem que empurrar ele pra baixo Muito bem Muito bem Muito bem E aí E aí